bom dia gente fina tudo bem com vocês um bom dia para todas as ziluetes deste canal que Deus abençoe vocês todas gente olha nossa rainha aí né andando aí no mercado municipal lá de São Paulo né gente é zilu foi lá comer um pastel comer um sanduíche né mostrando para a gente todas aquelas delícias que tem lá olha o tanto que zilu camargo está bem gente está maravilhosa né é com Deus a pessoa fica maravilhosa né com Deus a pessoa é outra coisa né gente não é aquele tipo de gente que não tem o que fazer toda hora faz um videozinho não é feliz fica arrumando treta com os outros é porque para mim uma pessoa que pega um homem casado para mim ela já não é é boa bisca de jeito nenhum né ela já é é dali ela já é errada já é é é é complicada mesmo né então a zilu você vê no semblante dela no rosto dela que ela não é mulher dessas coisas né de ficar fazendo videozinho aí é provocando ninguém falando nada para ninguém está vivendo a vida dela né gente a vida dela sempre foi assim zilu sempre foi muito humilde muito humilde muito humilde né por ser a mulher que ela é né por ter a história dela é muito humilde a zilu camargo é muito mais rica muito mais é tem muito mais Deus né ela é uma pessoa vitoriosa por Deus ela é uma pessoa vencedora né a gracia pode até ter o dinheiro mas esse dinheiro que ela tem é é tudo conseguido pelas mãos de zilu camargo tudo conseguido ajudar do zezé né a graciela nunca trabalhou para ter para ajudar para um centavo nada que o zezé tem foi fruto de graciela tudo foi fruto da zilu camargo né e eu acho que a gente tem que ser feliz a gente tem que orgulhar do fruto da gente né olhar e falar eu trabalhei lutei consegui tá aqui não é invadir casamento dos outros pegar tudo pronto depois achar que tá contando vantagem não tá até o próximo vídeo o estado de mercadão hoje ó eu vim aqui só por lá naquele bar lá ó atrás que é o bar do mané lá ó ali ó vou mostrar pra vocês vou lá mostrar pra vocês do bar do mané hoje tem o melhor pastel aqui maravilhoso ó lá atrás vocês dá pra ver o bar do mané depois vai ver o sanduíche aqui aquele sanduíche com a bota de mortadela ó lá na matadela olha o tamanho do sanduíche quem aceita está aqui ó mercadão hoje tá tranquilo pra andar aqui eu vim aqui gente pra comprar piquinho